Foi dado condições de serviço e etc, nas quais não tínhamos o dinheiro pra pagar. Não é um dinheiro físico que eu falo, suponhamos a situação, tá me entendendo? E mano, até então, eu colocava a minha mão, o meu braço, o meu corpo na frente por todos aqui e falava assim, mano, esse é o nosso jeito de gerir a parada e é assim que vai ser. Ixi Maria. Só que por incrível que pareça, mano, nos dias em que ninguém esteve aqui, que a cidade não estava aberta as portas, eu fiquei aqui dentro, entendeu? Só ficou eu trancado aqui lá de dentro. Eita porra! E aí eu consegui analisar coisas que ninguém imaginaria que eu analisaria, rapaziada. Por quê? Caraca! Cara, falo com vocês com tranquilidade, clareza e transparência, que foi me aberto todos os comparativos, tabelas e etc. de toda a cidade em relação a nós. E se nós não estamos entre os piores grupos, nós somos o pior grupo dessa cidade. Meu Deus! Em relação a desempenho. E a gente tá com o produto mais pica nas nossas mãos. Basicamente, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, a gente não tá mais ou menos, não. A gente tá ruim para um caralho. E aí eu falei, mano, o caralho é um conjunto complicado, sabe como é que é, sabe como é que é, não. Mas a gente tem todos os dados e números de cada um tá aqui na sua frente. E, mano, o que eu vi lá me assustou. O que eu vi lá me assustou, mano, não vou mentir. E na próxima semana, mano, tem uma grande chance da gente começar a ser penalizado. De forma como... Eu vou ser bem claro, mano. Eu não vou saber quem vai ser. Não vou saber quem vai tomar. Não vou saber quem vai se fuder. Porque eu não consigo mais ficar me colocando à frente dos problemas, falando que eu confio no meu grupo. Porque eles estão me cobrando trabalho, mano. E trabalho é uma parada que é difícil mesmo. Não só pra mim, quanto pra vocês, eu entendo. Mas trabalho, mano, é a prioridade aqui. Entendeu? Os grupos de pistas, os grupos de produto. Todos os grupos, mano, estão mostrando resultados que a gente não tá conseguindo acompanhar pra poder argumentar. Entendeu? Eu não sei se a freira vai chegar aí amanhã. Não sei se a freira vai chegar de madrugada de hoje. Não sei se ela vai vir no final da semana. Não sei se ela vai vir... Não sei. Eu só sei que, mano, nós vamos começar a ser penalizado ao ponto de perder isso aqui, mano. E assim, se a gente perder... Eu tô falando como líder porque eu também me coloco no meio do BO. Às vezes eu não consigo estar aqui sempre. A gente vai ter que voltar, mano. Pela primeira vez a gente vai ter que voltar um degrau. Talvez ir pra uma pista, cuidar de alguma parada. Perder acesso. Começar a perder nossos privilégios por causa que a gente não conseguiu mostrar um bom desempenho. E quando eu falo desempenho é realmente o trabalho, mano. É a parte chata. É trabalhar. Porque se a gente estivesse fazendo pelo menos o básico... Porque é tipo assim, mano, pelo menos isso aqui nós estamos fazendo. Tava aceitável comparado aos números... Mas o que que será? Mas a gente não tá fazendo nem isso, mano. O que que será? Porque não falta encomenda. A gente não tá conseguindo sustentar mais no peito. Então tem chance de antes mesmo dessa favela evoluir... A gente vê outra pessoa cuidando disso aqui e a gente tendo que sair pela porta da frente. Eu não entendi. Porque a gente simplesmente não mostrou um serviço básico e ter que voltar aí pra pista. E eu acho que seria chato e ruim ter que voltar pra um lugar que a gente já esteve e viver tudo que a gente já viveu, mano. Que é se virar pra conseguir os produtos, não ter acesso ao fuzil, vai ter que fazer só o que tem pro resto da galera. Que é o que a gente tanto escuta de reclamação de pista. Das duas, uma, mano. Ou a gente sai, todo mundo, ou eles vão começar a espremer a laranja aqui, tirando todo mundo até eles verem essa parada funcionar. Eu espero que no final das contas aí, geralmente, entenda que até onde eu pude colocar o peito na frente por cada um de vocês aqui, eu coloquei. A partir de agora eu já não consigo mais fazer isso, mano. Porque realmente com números e fatos já não tem mais argumentos. Vocês já escutaram essa frase antes, né? Pode falar aí, o da direita. Eu fiquei numa dúvida, o chefe. Pode falar. Essa relação de números, esses resultados, seria em base de que, no caso? Tipo assim, resultado de venda, parme, alguma coisa assim? Mano, tudo, velho. Eu não consigo te explicar assim, porque eu acho que a gente vai conseguir ter esse acesso, tá ligado? Porque antes de só falar, eu vou conseguir mostrar e todo mundo vai conseguir ver os resultados individuais de cada um também. Mas eles conseguem pegar os dados de tudo que você faz, quanto você gasta na semana, quanto você produz na semana, tudo. Ah, tá certo. A gente, tipo assim, com o produto em si, como um grupo, em sete dias, ponhamos, a gente teria que fazer tanto. A gente faz muito abaixo da média, entendeu? Ah, então eles estão estipulando a média que tem que ser feita, aí já é outra conversa. É isso aí, galera. Essa foi a mensagem. Então, adendo aí, que eu já tentei fazer de muitas coisas. Tô pensando aqui. E de poucas coisas, eu imagino que vocês também, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. E se a gente mudar a gerência? Tá. O que vocês acham? Eu acho que o problema não tá na gerência, porque as meninas ficam em cima. É que, tipo, a gente não tem o parâmetro pra saber o que que nós tá, onde que a gente tá errando. Não, é isso que eu tô pensando aqui, porque eu tô... É, porque, tipo assim... E eu queria entender essa questão, igual tu falou, tu falou assim, o tanto que a gente precisa fabricar. Até onde eu cheguei, ninguém me falou que tinha que estipular uma quantidade de coisa que tinha que ser vendida. Tipo, eu cheguei recente, mas, tipo assim, a gente não atrasa nenhuma entrega, é tudo na hora. Então, eu tô tentando entender, em questões de números, aonde que tá o problema. Tipo assim, porque de entrega não é. A gente não atrasa, a gente consegue fazer entregas, fazer tudo. Então, eu tô tentando entender, desde que eu cheguei, essa questão do que que tá acontecendo. Tipo assim, tem que ter uma quantidade de dinheiro semanal pra ser feita, estipulada pelas freiras? Porque, na minha cabeça, não faz muito sentido isso. Tipo, é isso que eu tô tentando entender aqui. Eu tô pensando várias coisas pra achar uma lógica do que tá acontecendo. É, porque, tipo assim, eu fui o último a entrar. E desde o dia que eu entrei... Então, eu tô fazendo isso. Todos os dias a gente tá puxando joareria, todos os dias a gente tá fazendo ação. Então, tipo assim, que estão... Então, tipo assim, todo dia... Mas a gente produz a demanda, tem que ir em outras facs pedir, isso não faz sentido, na minha cabeça. A gente também é um farm, né? Faz o farm. A gente não pode abrir uma barra e sair vendendo lá. A gente não tem um farm. Mesmo assim, a gente se vira, faz um negócio que é chato pra caramba, mas a gente bota a cara que é fazer detector de metal. Inclusive, a gente foi a primeira, com certeza, acho que a gente conseguiu passar na frente da outra fac e conseguir as AKs, né? A gente conseguiu aí fazer as 5 a um tempo já. É, a gente conseguiu fazer as 5 AK e faz tempo já que as AKs estão prontas. Semana passada, acho. É que a gente não tem o parâmetro do que que estão cobrando. Porque se a gente souber o que que a gente tá cobrando, dá pra gente saber onde que tá errando. Porque em questão de missões, a gente não focou em missão, porque a gente viu que a missão não tá subindo bastante nada no tablet. É, eu tô tentando entender honestamente. Assim, vai fazer a missão e não vai subir nada, sabe? A gente não teve tempo também pra missão, né? Se for realmente a missão que a gente tá atrás, aí sim, pô, a gente bota a margem e vai fazer sem corrida que é a meta de dia, né? Mas, tipo, se não for a missão, não sei o que que é. Porque realmente a gente tá dando a vida aqui. Pelo menos a galera que eu vejo aqui, né? As missões a gente não teve tempo também não. Porque quando chegou as missões, chegou o tablet. Aí veio AK. Aí cada um aqui ficava quase 12, 13 horas correndo atrás pra ajudar, pra nós fazer as AK. Aí agora que a gente tá com... Teve agora que a gente foi respirar, que entregou a AK. Mano, se você falar que a gente tá tranquilo em relação aos números, é suave. Porque vai ser apresentado aqui, vai dar... Aqui, ó, isso aqui é o que vocês estão fazendo. Isso aqui é o que, sei lá quem. Isso aqui é o desempenho individual. Se a gente tá tranquilo igual vocês estão falando, é só a gente bater no peito e falar, ué, isso aqui tá ótimo. O que vocês estão querendo? Pai, aquela coisa toda. Suave, dá pra nós argumentar. É, então, o ideal... Agora, se a coisa estiver realmente do jeito que me falaram, aí eu não sei, mano, o que fazer, velho. O ideal era, tipo assim, eu, pelo menos, eu tentar conversar com elas pra... É porque eu não sei, elas nunca conversaram comigo desde que eu cheguei. Então, é só contigo. Eu não consigo ter um contato com elas pra, tipo, elas me falarem o que é que tem que ser feito. Porque, pelo que eu tô vendo, tem que ser feito algo ao agrado delas, em algum sentido. Então, eu não consigo ter esse contato com elas, então é impossível eu saber, basicamente, o que que é, entendeu? Eu não tenho contato nenhum com elas. Seria bom se elas entrassem em contato comigo pra meio que, tipo assim... Vou fazer essa boa, então. É bom, porque aí eu consigo estar à pá da situação e resolver. Eu não consigo resolver se eu não sei o que que tá... qual é o problema, entendeu? É que assim, chefe, o nosso produto é o mais limitado da cidade. Porque somente outros grupos podem comprar. Se eles estão usando o comparativo, tipo assim, a munição, todo mundo pode comprar. A lavagem, qualquer pessoa pode lavar. A pistola, qualquer pessoa pode comprar. Então, tipo assim, se for usar como comparativo, tem que usar que, pô, são 10 grupos, só que compra com a gente. E quando compra, que nem os coelhos, comprou 8 armas hoje. O outro grupo comprou 5 armas hoje. Pra você entender o parâmetro, sabe? Se for usar o nosso baú, nós temos mais de 30 armas feitas. E a galera só pede um tipo de arma. Então, nós temos 20 armas de cada pronta. E a emitar, nós temos, tipo, umas 20 também pronta. Então, falta de entrega não é. Porque, literal, todas as entregas que eles pedem, a gente entrega na hora. Algumas até a pronta entrega. A gente depende dos caras pra gente poder vender nossos produtos, tá ligado? E o povo tem medo, parece, de perder o armamento deles. É, porque tá difícil, porque tá caro, então os caras ficam nessa de pé atrás. Mas tá bom, então, mano. Se vocês estão falando que tá sussa, tá de boas, tá de boas. Vou pedir elas pra vir aqui pra... Eu acho que é melhor antecipar. Tchau.